5 dicas rápidas para você aprender a tocar violão. A primeira delas, quando você estiver fazendo acorde, jogue a sua mão por debaixo do braço como se fosse uma gaveta abrindo. Imagina que isso aqui é um armário e a gaveta está abrindo. Isso melhora a angulação do seu dedo, ele fica mais perpendicular, mais em pézinho. Vou te dar um exemplo fácil. Imagina que você está fazendo um ré e o seu dedo está meio deitado. Olha o que acontece. A última nota, esse dedo está tão deitadinho que ele toca na corda de baixo e mata o som. Ao fazer isso aqui, jogar a mão mais para frente, jogar a parte de baixo mais para frente, você melhora a angulação. Segunda dica, ao fazer uma batida pop, sempre use movimentos contínuos da mão. Nunca faça isso aqui. Só mexer a mão quando tem som, você deve fazer isso aqui. Repara que minha mão está mexendo mesmo quando não tem som. Isso melhora muito a sua precisão rítmica. Dica 3. Se você está começando, qualquer 10% ajuda. Toque nessa posição, coloque o violão entre as duas pernas e um pouquinho levantado. Isso aqui é mais ergonômico para você. Tocar dessa forma vai te ajudar nessas posições iniciais, especialmente nesse momento que você está começando e você precisa de cada 5% de ajuda. Quarta dica e compartilhe esse vídeo porque no final eu vou te dar uma dica extra. Olha só, se você está começando a tocar, é indicado que você use um violão de cordas de nylon e não de aço como esse que eu estou usando aqui. Como reconhecer facilmente? A maioria das mãos dos instrumentos de aço é dessa forma. Dá uma olhada. Está vendo aqui? Sai um pininho e você enrola a corda dessa forma. Olha como é um violão de cordas de nylon. Na grande maioria a mão do instrumento é dessa forma. A corda se enrola aqui para dentro. Quinta dica. Para começar, toque músicas com acordes fáceis. Três acordes. Eu tenho essa aula aqui no YouTube com dez músicas com três acordes apenas. O mais importante no início, gente, não é aprender a música ou um acorde, é aprender que realmente você consegue tocar, que é possível. Então pegue três acordes Mi, Lá e Ré. E aqui eu tenho dez músicas com apenas esses três acordes. Ganhe o prazer de tocar. Isso que vai te dar muito mais, né, gás para você avançar e aprender a tocar o violão mais a fundo. A dica bônus, como eu sei que você vai compartilhar esse vídeo, é ao aprender qualquer acorde, gente, faça o acorde, desmonte ele e bata na perna. Repita esse movimento 20 vezes. Faz ele, desmonta com essa mão, bate na perna e volta. Não adianta fazer assim, ó. Ah, você quer 20, Heitor? Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, você tem que fazer assim. Um, dois. Ensinando ao seu cérebro o caminho neural ali para a montagem do acorde, vindo do nada. Se você curtiu, dê o seu like, cumpra a sua promessa, compartilhe essas aulas com seus amigos. Até a próxima.